Eu não quero te fazer feliz só por um momento. Afinal, meu amor, um momento é muito pouco, não é? Um momento apenas é passageiro. Quero te fazer feliz por completa. Te completar sem nenhuma metade. Sem faltar nada. Chega de meio carinho, meio abraço ou meio sentimento. Pois quando eu me entregar a você, me jogar mesmo em seus braços e não me preocupar com o que irão pensar. Eu só quero você inteiramente só pra mim. Pois eu, meu bem, estou apaixonado verdadeiramente. E é assim, meu bem. Somente quem sabe o que é se apaixonar de verdade, entende que muitas coisas não podem ser assimiladas pelos sentidos ou pela razão. E isso é perfeitamente sentido somente pelo coração. É como se o seu coração conseguisse decifrar todas as coisas que estão escondidas em cada gesto. E eu vou te falar uma coisa, meu amor. Você é maravilhosamente linda. Tem uma beleza. Tem uma beleza tão sublime. E a beleza de uma mulher não está na marca de suas roupas, no tamanho da sua cintura ou no número do sutiã que ela usa. A beleza de uma mulher está no seu sorriso, na sua personalidade, na simplicidade. A beleza de uma mulher está dentro dela, no seu lindo coração. E o que eu sinto por você, meu bem, é isso. É o verdadeiro amor. E o amor é uma doce sensação. É um lindo sentimento que nos faz assim, ficar loucos de amor. Apaixonados de montão, o amor sempre domina a nossa alma e o coração. E neste momento, meu bem, te garanto que com você, aqui ouvindo este meu pensamento de amor, que a cada dia de sua vida você possa sentir esse imenso amor brotando em seu coração. Meu coração, você é o anjo que tanto amo, minha querida, meu único e eterno amor. Eu fico sem saber o que você fez comigo, porque eu passo o dia pensando em nós dois. E como estou pensando agora, muito em você. Meu coração acelera, fica impossível não deixar escapar. Aquele sorriso e aquele desejo de ganhar um beijo seu. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero encurtar a distância. Eu quero tirar uma foto juntos com você e ficar olhando essa foto o tempo todo. Porque eu me apaixonei, meu bem, e sinto saudades também. Além de desejo, aquele desejo insano, gostoso. Eu sinto uma saudade danada. É tanta saudade que a distância tenta sufocar. Mas até nessa triste realidade, eu só sinto amor por você, meu bem. Porque o mais puro amor, ele supera a qualquer distância. E agora, meu bem, eu sei que você está aí ouvindo esta mensagem e pensando em nós dois. E tudo o que eu quero é poder tocar o seu coração. Assim como antes de beijar a sua boca, eu quero sentir a sua alma. Antes de te dominar, eu quero te seduzir. E antes de te deixar apaixonada, eu quero que você sinta o mais lindo amor do mundo. Um imenso e verdadeiro amor. Eu quero você pra mim. Quero tentar explicar esse amor. Que eu sei que a gente não pode explicar. É assim. Às vezes a gente não consegue explicar o que viu numa pessoa. É simplesmente a maneira que a pessoa te faz sentir e que ninguém mais consegue. Isso mexe com a gente. Por isso, eu desejo tanto sentir seu abraço, sentir seu cheiro. Te encher de beijos e ter lindos momentos com você. Entrelaçar a minha alma na sua. Sei que essa é uma mistura perfeita entre nós. É o nosso desejo. De ter nossos corpos unidos num só carinho. Tanto carinho. Tantas promessas. Sussurrando no seu ouvido um eu te amo bem baixinho. Te amo. Mais ou menos assim. E também te quero. Minha gostosa, linda mulher da minha vida. É como se eu me embaraçasse no prazer de ter você comigo. Deixando marcado em nós o mais sublime amor. O nosso amor. E eu me perco. Me perco em pensamentos. Me perco no desejo. E até na carência de ganhar um beijinho seu em breve, quem sabe. Logo, só queria isso, meu bem. Só queria você pra mim. Queria poder fazer um verso só pra você. Um poema que falasse de amor e de ternura. E que demonstrasse todo o meu amor. O meu bem querer a você. Que é o meu doce encanto de alma pura. Como eu queria expressar todo esse meu sentimento de uma forma simples. E singela. Igual aos poetas. Para dizer que você é o meu contentamento. E que você é de todas as criaturas do mundo. A mais bela. A mais linda. A mais... A mais gata. Você é tudo pra mim, meu bem. Mas como falar de você? Eu não sei. Pois me faltam palavras para te definir. E tudo que tá nesse meu pobre coração. Não encontro palavras para dizer. O que sei. É que você. É o melhor que encontrei no mundo. E por isso eu sempre agradeço a Deus pelo seu existir. E que você é. A encarnação do próprio amor. Sou louco por você, meu bem. E é por isso. Que estou aqui declarando todo o meu amor por ti. Nesta mensagem do fundo do meu coração. E agora, meu bem. É a sua vez de abrir o seu coração e declarar todo o seu amor ao seu lindo poeta. Confira a sua inscrição em nosso canal. Deixe o seu joinha gostoso. E receba milhões de beijos sedentos de amor do seu poeta. Seu mineirinho apaixonado. É o meu coração. E muito claro. É o meu coração. Seu mineirinho apaixonado.